Somos caminhantes, viemos pra ficar, nossas caravanas nunca irão parar, livres ventanias de um canto arregoar, gira a sorte para o destino afortunar. A sorte girou, 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 girou muito e hoje a gente está aqui, depois de umas eleições, depois do fim da campanha, para agradecer a vocês todas as 88 pessoas que doaram na nossa campanha de financiamento coletivo para fazer um novo espetáculo Carabaré, Poesia Namorada, se concretizar. A gente não só bateu a meta, como a gente bateu 130% da meta, então o nosso muito obrigado, em breve a gente vai entrar em contato com todos os que doaram para acertar as recompensas, e se antenem nos nossos canais de comunicação, porque por aqui você vai saber de tudo, do que em breve estará disponível para a gente compartilhar juntos. A, 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 a